Se você tem um cachorro, sabe a alegria que ele sente quando é levado para passear, mas já parou para pensar em como é a vida de um cãozinho que não tem um dono? Pois é, solta esse VT aí, Marcel! Para o rabinho abanar não é preciso muito, mas quando a palavra passear é dita, até parece que eles entendem. Levar seu bichinho para caminhar é fundamental para a saúde e bem-estar dele. Foi pensando nisso que o canil de Novo Hamburgo encontrou voluntários especializados para fazer a alegria dos animais abandonados. Além de dar uma voltinha, no centro de proteção eles também têm um espaço para correr e brincar. Enquanto eles estão aqui, como eles não têm um tutor, não têm uma pessoa que dá atenção, que dá carinho, é uma maneira deles terem um contato de ressocialização até para facilitar uma futura adoção. O canil de Novo Hamburgo tem espaço para abrigar 150 cães. Aqui, na verdade, é uma casa de passagem para eles, que depois de castrados, aguardam por uma adoção ou infelizmente são devolvidos às ruas. Mas enquanto isso não acontece, eles precisam de carinho, atenção e atividade física, assim como qualquer outro animal. A gente notou que eles estão bem menos estressados, inclusive tinha alguns cães que ficavam o dia inteiro na sua baia olhando para a parede e hoje eles são animais que brincam, que interagem. Então eles também têm autoestima e eles também recuperaram isso com essa ideia de bem-estar, com esses passeios, com essas solturas. A Carol é passeadora de cães e é voluntária aqui do Canil Municipal de Novo Hamburgo. Você faz o passeio uma vez na semana com esses cachorros, né Carol? Exato, faço o passeio uma vez por semana, às quintas-feiras, das 1h30 às 3h da tarde. Bom, e há quanto tempo você faz esse passeio com eles, né? E você já tem percebido a mudança deles, o costume de talvez eles andarem na coleira, alguma coisa que eles nunca estivessem habituados a fazer? Sim, com certeza. A gente faz esse trabalho há um ano, né? A convite do Canil, aí eu vim dar uma palestra e depois abrimos esse trabalho voluntário aí. E faz toda a diferença. Os cães estão indo mais calmos para as feiras de adoção, quando eles precisam fazer algum manejo nos cães, já o fato deles passearem, já colocarem a coleira, já fica mais fácil, né? E fora que os cães ficam muito mais calmos, né? É notável a mudança deles, eles gostam demais de sair, porque é natural para eles, né? É visível a mudança. Meia hora é um tempo assim, ó, que todo cão consegue caminhar, é difícil o cão que não consegue. E já é um tempo que o cão consegue se desestressar, relaxar e voltar melhor para casa, né? Então, fica a dica. Reserve um tempo do seu dia para passear e dar uma atenção especial para o seu bichinho. Faz bem para ele e para você também. Os animais precisam, né? Precisam ver ambientes diferentes, precisam caminhar. E por uma questão psicológica também, né? O confinamento traz todo o estresse, Tanto que em clínica, assim, chegam muitos cães que têm aquela mania de ficar roendo, lambendo as patinhas. E muitas vezes não é nada, assim, problema físico. É bem por estresse, né? Gente, eu também tinha... Música 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 Legenda Adriana Zanotto